Boa noite, moçada. Eu tô tirando umas fotos aqui da UPA, aqui em Patos de Minas, pra mostrar o descalço que tá aqui em Patos de Minas, a saúde. Minha esposa tá em Deus do dia 4 desse mês, de novembro, tá até hoje aqui esperando o estopedista e aqui não é só ela, não tem várias, aqui tão descalço, não tem prefeito, não tem vereador, não tem governo, aqui é só promessa, não tem nada, não tem nada, quer dizer, tudo um saco de batata aqui os políticos aqui de Patos de Minas, isso aqui é um desabafo aqui de uma pessoa que tá precisando e não tem ninguém pra fazer nada, não tem um vereador, não tem um prefeito, não tem médico pra ajudar, vocês olhem aqui pra vocês verem a situação que tá, o estopedista aqui tá com as pernas fraturadas aqui e não transferam nem pra outra cidade, nem pra Patos aqui pro regional, pra lugar nenhum, vocês olhem pra vocês verem como é que tá, não é só um, nem dois, nem três. Essa aqui é minha esposa que tá aqui ó, como diz que ela fraturou o joelho, tá aguardando e não tem nada. Boa noite moçada, que eu tô ficando, tô filmando minha esposa aqui ó, eu tô aqui no banheiro aqui na UPA, dando banho nela e a cadeira também tá um perigo até de cair, eu até amanhã na hora que vou visitar, eu quero trazer um aramo, um onicate, vou marrar ela que senão vai me machucar mais ainda. Eu queria que esse vídeo, algum companheiro meu, amigo meu, que sentisse no coração que essa filmagem, chegasse até o prefeito, o vereador, sei que tem, que às vezes, às vezes nem não tem também, às vezes eu tô enganado, que se chegasse até nos olhos deles, vezes, e doente da consciência deles, fazer alguma coisa por nós, e o mais muito obrigado, fica com Deus moçada.